Rende bem esse Zux 9 aí na área externa. Agora pintado de vermelho é o Zux Boom. Ó, espancadona. Vai fazer a festinha legal. Cara, aquele gravão você não sente, né? Autofalante tem oito, né? Só tem quatro. Se fosse seis caixas aí o Zux seria top. Mas pra área externa sim tem que ter maior número de autofalante. Ou as doze ou quinze, no mínimo doze assim pra área externa. Que nem aqui pra você sentir maior a pressão. Que nem qualquer outro, qualquer marca. A panela de quinze aí faz outro grau, né? Ou ter mais autofalante de oito aí. Ter oito autofalantes de oito, seis ou oito já tava bom também. Meu menino. Né, mano, velho? E aí, mano, velho? A CIDADE NO BRASIL Faz bastante ruído o Zuto Ele veio um feltro aqui por dentro Olha, tá se estarelou, praticamente não tem mais Tinha que refazer aquele feltro ali pra parar Essa vibraçãozinha É, gurizada Atenção, gurizada Aumenta aí Que o seu som não dá nem para o começo É bonita essas caixas Especial de frequência Entre o som sim, tá? Agora Agora, começa a saber que vai deixar a concorrência louca Ah, eles poderiam fazer um som assim ó, que nem os looks, claro, não tão grande Mas o display mais ou menos desse tamanho, a frente assim ó E aí o som é o mesmo aspecto, claro, agora tem que ser três vias, amplificador classe D Faz um som com três vias E aí tu coloca um médiozinho aqui, uma caixa aqui, daí um D10 Mesmo design a caixa assim, mesma grafia, tudo igualzinho assim Só com uma caixa um pouquinho maior cada uma né, quatro caixas, quatro plantas D10 Ou até de 12, não sei se 12 ia ficar muito grande Mas aí colocaria os D10, botaria Twitter e botaria um médiozinho ali de 4 polegadas É uma 4 polegadas, tava bom, 4 polegadas e meia só pra média frequência né Ficaria, ficaria show